Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração aqui no canal oficial do podcast no YouTube. Lembrando que somos o primeiro podcast sobre mineração, geologia e meio ambiente do Brasil. Você já deve ter feito compras online ou conhece quem já fez? Já imaginou fazer isso comprando minérios? Não precisa imaginar, já existe uma plataforma que podemos chamar de o mercado livre da mineração, que é a Minery. Fique até o final e descubra como acessar e fazer parte dessa plataforma inovadora e com novidades. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreve no canal, marque o sininho para não perder os próximos vídeos, assista todo o nosso conteúdo que é gratuito e de qualidade. Meu nome é Johnny Peterson, este é o podcast da mineração e vamos ao vídeo. Hoje existe desafios na mineração no que tange a evolução de uma área até se tornar uma mineração. Um deles são os impactos ambientais, tais como desmatamento, remoção do solo, geração de rejeitos, emissão de gases, entre outros. E também a parte legal na transformação do empreendimento, que são demora da fiscalização, taxas altas, entre outras coisas. Após isso, a venda do minério, que foi levantada na criação lá no plano de aproveitamento econômico. E é um grande desafio, você pode abrir uma mina pensando num cenário econômico e vira outro momento econômico. Pensando nesses desafios foi criada a Minery, que é o mercado livre da mineração, onde comprar e vender minério ficou simples e fácil. Pois fazem três anos que o engenheiro de minas Eduardo Gama, unindo força e expertise com o especialista em marketing Rafael Jacó, criaram a solução para eliminar os intermediários e tornar a negociação de commodities minerais menos complicada e mais transparente. A Minery construiu um ambiente 100% digital para ajudar o mercado de mineração. A plataforma TradeMine oferece o contato direto do minerador com o comprador sem intermediários e sem taxas abusivas. O Paymine custodia do pagamento do início ao fim. A Minery integrou rastreabilidade pelo blockchain da MindSpider. O minerador e comprador tem conhecimento e garantia de onde está saindo o material em negociação. Mas para o minerador fazer parte da plataforma, a Minery e sua equipe altamente qualificada vão até a mina, fiscaliza e oferece o CertMine de acordo com as boas práticas internacionais de mineração. E ainda mais, para a Minery o rejeito é, pode se tornar um produto e pode ser comercializado, criando assim uma nova rota para um dos maiores problemas da mineração, pois é exposto para todo mundo como substância utilizável e ainda mais, gerando lucro. Para o minerador se cadastrar na plataforma é muito simples. Acesse o site Minery.com e faz o pré-cadastro que a equipe da Minery entre em contato com você, tanto para as pequenas, médias minerações, que são quase 90% do mercado, mas também para empresas grandes, que podem fazer parte dessa evolução e inovação. Para demonstrar mais sobre essa plataforma, no dia 25 do 11 foi criado o evento ConnectMine, onde o podcast da mineração é parceiro e estará presente. No próximo vídeo falarei detalhes sobre esse evento, não perca! Pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais. Meu nome é Johnny Patterson e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. Até o próximo vídeo!